Foi uma boa conversa. Eu disse ao ministro Levy que nós estamos preocupados com a qualidade do ajuste, não é apenas com o quanto significará o ajuste, mas é como será o ajuste. E sugeri para eles, sugeri para o ministro algumas medidas, inclusive a independência do Banco Central, a independência formal do Banco Central, com mandatos descoincidentes do mandato da Presidente da República e a independência formal. A troca do indexador tem urgência constitucional, está na pauta, será apreciada amanhã, salvo que haja um acordo. O governo fez um acordo com o Rio de Janeiro, mas essa matéria está com urgência constitucional, portanto, trancando a pauta. Não depende mais do presidente, nós vamos ter que apreciá-la amanhã, salvo que esse acordo se estenda para o Senado Federal.